Oi gente, tudo bom? Vamos pegar aqui uma garrafinha de leite de coco. Tô usando aqui uma fita crepe, mas pode ser durex também. E eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho que tá lá do lado da palavra inscrito pra que você possa receber as novidades. Espalha um pouco de cola branca em toda essa parte aí da marcação até embaixo. Coloca um pouco de glitter. Eu coloquei esse prateado. E ele vai ficar grudadinho aí nessa cola. Vou passar um pouco de verniz vitral, que era o que eu tinha aqui, mas pode ser qualquer verniz, só mesmo pra evitar que essa purpurina solte, tá? Ela vai ficar mais grudadinha. E aí você retira a fita crepe ou durex. E eu vou decorar com essas meia-pérolas prateadas. Vou colocar com cola universal. Você pode usar cola instantânea, tá? Essa cola universal é muito boa. E aí você vai colocando as bolinhas. E eu quero saber se você já me segue lá nas redes sociais. Elas estão todas aparecendo aqui. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Clique na mãozinha, deixe o seu like. E vamos terminar a garrafinha colocando as meia-pérolas embaixo pra ficar com um acabamento bem bonito. Essas flores estão no canal. Elas são feitas com caixa de leite. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Não deixem de conferir os links dos vídeos que eu deixei aqui embaixo no bloco de informações. E também estes que aparecem aqui em cima nos cards. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus